Galera, duas coisas, hein? Uma, o FIFA atualizou. O que isso quer dizer? Que talvez o Ney mexeu no draft e tenhamos aí cartinhas novas que geralmente não aparecem por aqui. Novas não, porque tudo é lançado no Ultimate Team, mas cartinhas que não aparecem muito no draft. A outra coisa é o quê? Nada, só deixa o like, beleza? Deixa o like e se inscreva no canal. Vamos de Dembélé. A gente começou bem com aquele Ronaldinho ali gaúcho ousado, tá? Começamos bem e já temos o Messi 95. Eu não sei se eu deixo aqui o Messi guardado. Numa dessa aparece o Messi aí em 97, né? Então eu vou pegar o Ferran Torres. É isso. E agora de meio campo ofensivo. Ainda tô, tá? Na saga de caçar o Messi 99. Tem essa ainda, né? O Messi 99, o Marcelo e o Sérgio Ramos, todos mutantes. Ainda não consegui, mas é o meu sonho, cara. É só isso que eu peço pra Dona Yei. Será que ela vai me ajudar um dia? Será que Dona Yei vai ajudar, rapaziada? Por enquanto a gente vai montando o time. Já deixa muito like, se inscreva no canal. Vamos embora, vamos embora com o Tio Amene aqui na meiuca. Pô, o Tio Amene é brabo, hein? Ó, tá sem entrosamento praticamente o time. Mas temos algumas cartinhas interessantes. Uh, papai! Temos o Rubem Dias Totti. O que mais agora aqui, hein? Aqui já deu aquela caidinha básica. Vamos de bastone. E na direita, um Arnoldzinho Totti. Mandou o Vovô Olímpico. Tá ótimo. Então, Tami e Vovô na lateral direita. E na esquerda, poderia ser um Cancelo Totti, hein? Por que não? Ah, mano. Não, pera aí, Dona Yei. É o seguinte. É o seguinte. Eu quero pegar mutantes, mas a Dona Yei tá mandando o Bellerin pra mim? Todos os drafts possíveis. Até quando eu não tô fazendo draft, me aparece o Bellerin na minha frente. Chega de Bellerin mutante. Eu quero testar as outras cartinhas. Só que aqui ele cai bem pra gente. Então eu vou escolher ele. E agora temos o goleiro. Ih, rapaz. Odeio quando isso acontece. Vamos de Armani torcer que no gol a gente se salva. O que vai vir na reserva? Olha o Cancelo Totti. Eu pedi o Totti e o Dona Yei mandou o Totti, mano. Tá tudo bem. A gente tá feliz também. Deixa eu ver aqui. Perde entrosamento. Mas podemos tentar fazer isso. Oxi. Pronto. A gente ganha muito entrosamento assim. E assim a gente ganha ainda mais. Foi pra 90 de entrosamento o negócio, tá? 91, 90. Acertamos bastante coisa aqui. Agora temos esse zagueiro que nos ajuda, né? Melhor que o... O bastone ali, ó. Na verdade não vai ajudar em muita coisa não. Pensei que até ia ajudar mais. Mas tá tudo bem também. Opa, opa, opa. Tá vindo os Totti nervosos aqui. O Kimmich ajuda alguma coisa? Não. Mas é bom ter ele. Tem o Brozovich que talvez dê pra fazer um esquema com o bastone. Mas vou pegar o Kimmich. Seria interessante aparecer um atacante diferenciado, rapaziada. Mas vamos pegar esse volante... Não, esse cara aqui. Vai. Mentaliza pra vir um atacante diferenciado. De bala. De bala, de bala, de bala, de bala. Chegou a vez dele. Ele fica com 6. Tá tudo bem. A gente perde o entrosamento ali por causa do... Do Tio Amene, né? Que tava dando o entrosamento. Mas deixa o de balinha ali na frente. Enfim, vamos lá. Gostei. Eu queria testar esse de bala já há mais tempo. Boa. Temos aqui bons jogadores. Mas nem tanto assim também. Vou pegar o argentino. Eu queria um mutante ainda, hein? Mais um. Ah, mas não o Robertson. Não era o Robertson que eu queria, não. Porque eu já testei o Robertson. Mas tá tudo bem. Vamos, vamos de Robertson. Vai. Deixa eu ver aqui, mano. Se eu botar no lugar do Lucas, dá ruim. Se eu botar, então, o Lucas ali onde ele tá. E deixar assim. Será que rola? É, acho que assim vai ser melhor pra gente. Manézinho. Interessante. Varane. Tem também o Sommer, hein? Mas aí, velho. Putz, nosso goleiro tá terrível, hein? Deixa eu ver. Varane. Pô, Varane pode ser uma aqui pra gente também, hein? Melhor que aquele zagueiro que a gente tá ali, ó. Vamos lá pro goleiro reserva. Precisamos salvar aqui o gol. Boa, boa. Boa demais. Boa demais, rapaziada. O problema é entrosamento aqui, né? Os dois são da Premier League. E o único goleiro da Premier League foi o Pickford. Triste. E o Martínez, né? Será que a gente confia? Ou vamos com o goleiro de overall maior? Vamos confiar, vai. Vamos ter que confiar. Pra ganhar um bom entrosamento. Reta final. Reta final. Bora. O que vai aparecer pra gente? São bons jogadores, mas não me ajuda muito aqui. Essa é a verdade. Vamos pegar aqui o maior overall. Eu queria um meio campo central ali pra botar no lugar daquele cara do... Do campeonato espanhol, mano. Tá? Ali, ó. Esse aqui, ó. Mas acho que a gente vai morrer com ele na mão, hein? Não estou vendo escapatória. Opa! Me mandou um pedre. Vai fechar. Poderia ser aquele pedre futuro estrela. Mas esse aí, ó. Tame. Que coisa linda, rapaziada. Conseguimos montar um bom time. Com entrosamento individual bem legal dos jogadores, tá? Até o de bala, que não tem nada a ver aqui, ó. Ficou com seis. Beleza? Então, assim. Ficou show. O que a gente pode fazer? Tentar pegar o treinador pra conseguir um pontinho de entrosamento. Se fechar isso, vai ser... Mano, sucesso. Ainda tem o Kimmich pra usar aqui, tem o Hector Beleirin, né? Mutante. Tem o que mais? Zane Kunku, tem o Tio Ameno. Então, a gente tem bons reservas que podem nos ajudar. Agora, muito triste que eu não consegui um mutante aí nervoso da frente, né? Eu queria um mutante tipo o Messi, o Sérgio Ramos e o Marcelo, que são atacantes. E eu não consegui esses caras ainda. Eu já li nos comentários que teve gente que conseguiu. Inclusive, parabéns. Porque tá difícil. Eu tô caçando aqui todo dia e não consigo, mano. No geral, gostei do time. Deu praticamente 192. Vamos ver se a gente consegue um pontinho. Ih, vamos conseguir. Ó lá. E aqui... Esse aqui vai ser ótimo, mano. Esse treinador argentino, porque ele vai dar um pontinho pro Dybala. Ó, Dybala sai de 6 e vai pra 7. Então, a gente vai com ele mesmo. Esse aqui também daria a mesma coisa. Esse aqui já não dá em nada. Esse inglês aqui, cabeça de ovo, dá alguma coisa. Dá, dá, dá. Esse inglês aqui também ajeita ali o meio campo legal, hein? Mas vamos melhorar lá o nosso ataque. Então, vamos dar um pontinho pro Dybala. Conseguimos fechar 192 com o Ronaldinho Gaúcho de bala. Vamos ver se vai funcionar essa dupla, né? Ronaldinho Gaúcho de bala. É bem interessante. 96 e 95 aí o overall dos jogadores. E bora pro jogo. Rapaz, o time do adversário tá forte também. Tem o Van Dijk, Tots ali e outros jogadores interessantes. Começou, hein? Bola rolando aqui pra gente, Marcos. Aí ó, boa. Vambora. Boa. Boa. Ih, rapaz. Olha o Dybalinha. Não subestime essa cartinha do Dybalinha não, hein? Ele é brabo. Boa. Olha o Lucas Moura. Ai, 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 mano. O Dybalinha ia marcar. Já tinha do lado do goleiro. Foi pênalti ali, hein? Na moral, o goleiro atrapalhou ali a finalização dele, velho. Boa, Ronaldinho. Boa. Ferran Torres adiantou demais. Nossa, mas se atrapalhou. Boa jogada. Ó, Lucas Moura, cabeçada pra fora. O time tá numa pressãozinha boa aqui, hein? Ops, o Ronaldinho tentou passar entre ali o jogador dele, né? E agora me quebrou. Nossa Senhora, o Rubio. Ah! Ele fez o desarme lindo. Quase, quase que eu tomei aqui. Depois entregou a bola. Ih, Ferran Torres tá sentindo. Ó de bala. Boa de balinha. O problema é que o Van Dijk toca isso aqui. É brabo também. Descantei. Ai, ai, ai. Pensei que a gente ia tomar. Vai, Lucas Moura. Tu é rápido, filho. Tu é rápido, mano. Ai, quem é esse cara aí, maluco? Arnalto Vítimo Tante, mano. Que isso. Deve ter 99 de ritmo. Não é possível. Foi o jogador do Ronaldinho. Olha lá do outro lado. Ferran Torres. Perdeu. Vai, Lucas Moura. Na mão do goleiro. Vamos, vamos, vamos. Tem que cuidar com ele aqui, ó. Já faz o passício. Vai, Ronaldinho. Ai. Vai, aparece. Ai, dividiu. Dividiu. Não é escanteio, não. Boa. Olha o de balinha. Perdeu aqui. A zaga dele tá braba, mano. A zaga dele tá braba. Poxa, a nossa também tá. Mas é o Cancelo. Caiu, mano. Depois de recuperar a bola. Boa bola. Ferran Torres. Dominou mal. Boa. Ai, mano. O Arnalto Vítimo. Agora foi o Pereira, né. Mano, a zaga dele tá braba. Vamos lá pro segundo tempo, hein. A gente jogou melhor o primeiro tempo, mas infelizmente não conseguimos marcar, né. Depois foi disputado até o jogo. Deu ruim, hein. Conseguiu escapar legal aqui. Aí não, né. Boa jogada de bala. Boa jogada de bala. Oxe, de bala. O que foi isso, mano? Bora, Ferran Torres. Agora. Ah, que mentira. Ah, que mentira. Que mentira. Vai de bala. Vai de bala. Nossa senhora. O Cortuá tá pelão demais. Põe a bola pro Ronaldinho. Ronaldinho. Vamos. Vamos, Ronaldinho. Vamos. Deixou no chão. Driblou o goleiro. O que foi isso, hein. O que foi isso, hein, mano. Depois tiver o replay disso aí. Põe a tabela. Agora, hein. Nossa. Que tic-taca futebol clube foi esse. Desde a hora que a gente roubou essa bola. Mano. Nem eu entendi aqui. Foi tudo muito rápido. Passando de pé em pé. Os jogadores se posicionando bem. Toma. De bala. A dupla marcou, hein. Ronaldinho de bala. Olha o Ronaldinho já fazendo a festa aqui, hein. Agora passou errado, hein, Ronaldinho. Boa. Vai passar o Ferran Torres. Já fez a finta. Descantei. Boa de balinha. Bateou a Manny. Pegou a primeira. Vai pegar a segunda também. Briga, 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 briga. Ah. De bala. Bagunçou. Bagunçou de novo. Descantei. Ferran Torres. Ai, ai, ai. Ai, Daniel Alves errou. Pegou. Ai, vamos tomar. Boa, 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 boa. Pegou. Que isso, mano. Passa errado. Passa errado perigoso. Olha essa marcação dos caras, hein. Tá numa pressão. O time não tá conseguindo sair jogando. Ah. Passou entre as pernas do meu jogador, mano. Passou entre as pernas do meu jogador, velho. Não é possível, mano. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Botar o Kimmich aqui e vai tirar esse Robertson aqui, hein. Porque agora o jogo ficou disputado de novo, né. Vai ficar pegado. Boa. Vai, Debala. Se posiciona aí, cara. Passou errado, Debala. Passou errado. Vai me quebrar agora nesse contra-ataque. Passou errado. Boa. Ó, mano. O time tá querendo entregar, velho. Tô sentindo. Vai, Dani Alves. Vamos tentar matar o jogo. Tentar matar o jogo. Toma. 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 Eu fiquei nervoso que o Debala perdeu um gol absurdo, mano. Absurdo. O Debala ali, ele furou o chute. A sorte que ele entregou o passe pra mim de volta. Ele vai desistir, acho, hein. Não aguentou o Ronaldinho Gaúcho. Não tem jeito. Rapaziada, não aguentou o Ronaldinho Gaúcho. O gol muito. Não só o Ronaldinho. O time em si foi muito bem, né. Nosso time foi melhor que o dele. Olha só. Ele só deu quatro chutes no gol. Mesmo assim, foi uma partida meio encardida. O Courtois dele fez umas defesas impossíveis. Essa foi a verdade. E o gol aqui do Ronaldinho, pra mim, foi o mais bonito, né. Foi o do Ronaldinho? Foi, ó. Toma. O Ronaldinho fez tudo. Ele saiu com o goleiro. E ele fechou o passando de bala. Se liga. Ele não deixou fazer o passando de bala. Então tá, o Ronaldinho resolveu. O Ronaldinho, com um corte, dribla o goleiro. O goleiro ali, ainda, faz atrapalhada e derruba o zagueirão. E aí não tem ninguém pra frente. Não tem ninguém na frente do Ronaldinho. Gol. Que partida. Gostei do time. 192. Ficou um time bem forte na marcação. Vocês viram. A gente tava bloqueando ele muito bem. E dava até pra ter ganhado demais essa partida, mano. O Courtois ali pegou umas bolas impossíveis. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ah, outra coisa. De balinha totes, é bom. Tá aprovado. Apesar de ter furado ali no finalzinho. Agora sim. Fui. Fui.